O curso de nível médio em petróleo e gás é ofertado na forma subsequente e tem a duração de dois anos. Busca formar profissionais capazes de operar máquinas e equipamentos na produção de petróleo e gás natural, determinar propriedades e grandezas de rochas, fluidos e materiais para a indústria do petróleo e gás, além de auxiliar no controle ambiental das operações. O curso técnico de petróleo e gás é calcado, em termos gerais, na cadeia produtiva de petróleo. Então, o aluno, desde a formação do petróleo, a prospecção, a produção de petróleo, ele vem em sala de aula, que compõe o upstream, e em seguida, com a produção do petróleo, ele entrando no refino, no processamento primário, refino, distribuição e comercialização de distribuição, que compõem o downstream. O curso de petróleo e gás é formado por professores com experiência no mercado e docentes com título de especialista, mestre ou de doutor. Durante o curso, os estudantes realizam visitas técnicas, atividades em laboratórios, além das aulas em sala. Nós temos dois laboratórios que foram montados através do convênio IFES-Petrobras. Um laboratório que, basicamente, ele é até chamado de multidisciplinar, mas, basicamente, compõe as disciplinas de química, onde o aluno faz análises químicas de um determinado fluido, como turbidez da água. A formação que o estudante do IFES recebe o habilita a trabalhar em operadoras de campo de petróleo, empresas do setor petrolífero, petroquímico de processos e prestadoras de serviços. Na verdade, eu sempre pensei mais na possibilidade de trabalhar nessas empresas grandes, Petrobras, e eu vi que esse curso, ele podia me dar essa oportunidade, mas de uma forma mais rápida, já que é um curso de curta duração, ao contrário de um curso logo da universidade, que tem duração de cinco anos, o curso técnico tem dois anos, então, eu preferi essa oportunidade. Eu vi isso, mas, assim, concursos, né? Então, esperar os concursos da Petrobras e de outras empresas, e até a oportunidade de emprego, que não depende, assim, muito de concursos, né? Mas eu vi isso, mas, essa parte da Petrobras, os concursos. Agradecimentos. 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 O que é isso?